Tenho 56 anos e entrei na agência do Edson para reencontrar minha cara à metade. Eu gostaria de encontrar uma pessoa com as mesmas afinidades que eu e quem sabe aí acontecer o namoro até o casamento. Eu sou muito comunicativa, sou parceira, sou amiga, sou ouvinte, gosto de dançar, gosto de festejar, também gosto de ficar em casa, ficar namorando a dois, jogar um jantazinho. Se você se identificou comigo, me procura aí na agência. A gente se vê em breve. Gostou de um de nossos perfis? Cadastre-se agora em nossa agência ou fale no WhatsApp 619-830-388-58 diretamente com um de nossos cupidos profissionais. Vou ficar te esperando, hein?